Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe, deixe já, te peço que você se inscreva, ativa todas as notificações aqui e venha fazer parte aqui da nossa comunidade. Bom, também me siga lá no LinkedIn, nós somos mais de 15 mil seguidores, então caso você queira falar comigo ou tirar alguma dúvida, pode vir aqui se conectar, mandar alguma mensagem que eu vou responder mais rápido. Bom, no vídeo passado a gente estudou aqui sobre o LIMIT, limitando consultas no SQL, e a gente desenvolveu esse código aqui, ou seja, a gente selecionou todos os salários, todos os salários ali de forma descendente, do maior para o menor, da nossa tabela histórico emprego e eu queria ali os cinco maiores salários, por isso que nós usamos o LIMIT, né, comando LIMIT para limitar essa consulta a cinco registros. Mas vamos supor o seguinte, nesse banco de dados, quando a gente tem uma data de término, significa que, significa que o contrato, por exemplo, com esse colaborador, ele já se encerrou, né, ou seja, no momento ele não está trabalhando. E onde eu tenho aqui na data de término o NULL, ou seja, a data de término ali não existe, ela é vazia, ou seja, esse colaborador, ele ainda está trabalhando, certo? Então, o que eu quero nesse seguinte quesito? mandaram a gente consultar, tá? Quero consultar os cinco maiores salários dos colaboradores que estão ativos, tá? Então, é esse sentido, né? Então, a gente vai dar um SELECT, todas as minhas informações, ou seja, ID, ID, colaborador, cargo, data de contratação, data de término, salário, supervisor da nossa histórico emprego, ok? Onde, ou seja, a gente vai utilizar o Word e data de término, né, ou seja, você vai ensinar todas as minhas informações da minha coluna em histórico emprego, onde a data de término is NULL, né, ou seja, o comando is NULL, ele vai ser, a gente vai filtrar a nossa coluna, data de término, onde os valores forem nulos, tá? Ou seja, is NULL, né? E aí, a gente vai seguir o mesmo, a mesma consulta, né, other by salário, de forma descendente, ou seja, DESC, limitando as minhas cinco primeiras informações, né? E aí, se eu der um RUN, agora sim, eu tenho todos os salários de funcionários que estão ativos, né? Então, ou seja, eu vejo que o violonista, ele é o que ganha mais aqui, seguido do intérprete, tradutor de línguas e sinais, lutador de taekwondo, moldureiro e oficial de justiça, né? Bom, mas também quero saber, consultar os maiores salários dos ex-colaboradores, né, que estão aqui na minha base. Basicamente, se a gente filtra por is NULL, né, aqui eu vou copiar todo o nosso código, e vou acrescentar pelo NOT NULL, né? Ou seja, minha data de término, ela não pode ser vazia, ok? Então, se eu der esse RUN aqui, a gente vai ter os cinco salários dos ex-funcionários, né? Os cinco maiores salários dos ex-funcionários que estavam ativos e eles se encerraram nessa data de término, tá bom? Então, para isso, a gente pode usar, né, para fazer essa filtragem onde tiver valores vazios em uma coluna, a gente pode filtrar por is NULL ou NOT NULL, ok? Bom, até o próximo vídeo.